Esta loja é linda, uma das lojas mais lindas que eu entrei, isso é uma parabéns, que graça de loja. Trabalha com bichinhos de pelúcia importados, mas assim, o que existe de melhor? Tá com preços fantásticos e bichinho de pelúcia, gente, é aquela história, olha, pode ser uma menina de 2 anos, pode ser um bebê de berço e pode ser uma senhora de 90 anos que qualquer pessoa vai amar, um presente, olha, tem medo de tudo pra todo mundo. Esse é o sininho da Coca-Cola, olha que bonitinho, ele tá em promoção bem mais barato que Coca-Cola, o carro tá saindo? 15 reais. Com a camisetinha e o cachecol, lindo, e depois tem esse imenso, olha, esse, olha, dia desamorado, gente, capitão do seu coração, olha o tamanho do urso, não é lindo de morrer? Ai, mas tem tanta coisa linda aqui, gente, vem cá, ai, essa alcinha aqui, tá saindo? Super bom, 30 reais. 30 reais, ela é linda, macia, tudo, olha, a qualidade da pelúcia, dos tecidos, o bom gosto, não precisa te falar, toca a musiquinha e tal, vem cá, venha, venha ver, venha ver, porque tem tanta coisa aqui que eu já não sei nem mais o que eu falo pra você. Tem umas ursinhas de passar pra cá, que, não, essas tão assim, gente, é irresistível, 29 reais, olha que cara simpática, não dá pra deixar aqui, toca a musiquinha e tudo, tá? E essa aqui é bem apaixonadinha, acende a bochechinha, toca a música, ela fala que te ama, que te adora, essa aqui tá saindo quanto? 20 reais também. Olha, dá pra existir? Agora tem milhões, bilhões, trilhões de peixinhos pelos mais lindos que o outro. Aí esses aqui por 4 reais. 4 reais, gente, olha, não tem desculpa por não dar presente, nunca. Small World, de segunda a sexta das 9h19, sábado e domingo das 9h18, espéciem até sábado. Com a professora João de Oliveira Torres, 139 Jardim Anália Franco, no Tatuapé, telefone, se é uma... Veja, gente. Obrigado.